Quando uma célula está bem alimentada, contém quantidades abundantes de acetil-CoA, provenientes de hidratos de carbono, aminoácidos ou ácidos puros. À medida que se realiza o ciclo de Krebs, o NADH produzido é oxidado pela cadeia transportadora de eletrões, dando origem a grandes quantidades de ATP, um mecanismo de fosforação oxidativa. Este ATP, por sua vez, atua sobre a desidrogenase e sobre a desidrogenase do isocitrato, inibindo-as sequencialmente. Com a α-cetoboterato-desidrogenase inibida, o succinil-CoA rapidamente desaparece e transforma-se completamente em succinato. Pouco depois, todo o succinato desaparece porque se transforma completamente em fumarado, acontecendo o mesmo fumarado, que se transforma completamente em malato, e após algum tempo, todo o malato está transformado em oxaloacetato. Nestas circunstâncias, este oxaloacetato, ao regir com o acetil-CoA, esgota-se, o que significa que deixa de poder ser utilizado mais acetil-CoA no ciclo de Krebs, e que o citrato, que entretanto se produziu, fica em grande abundância dentro do mitocondrio. O citrato é uma das poucas moléculas que consegue atravessar a membrana do mitocondrio. Geralmente, ele não sai do mitocondrio para o citoplasma porque é imediatamente transformado em isocitrato, estes oxaloacetratos chamados em alfacetoglutarato, e por exemplo, nestas circunstâncias em que o citrato ficou imediatamente com o isocitrato devido à desidrogenase do isocitrato estar imediatamente, este citrato acumula-se e vai poder sair da mitocondrio. Só temos, por isso, citrato no citoplasma quando o ciclo de Krebs está imediatamente devido ao excesso de produção de ATP. Por esta razão, a presença de citrato no citoplasma atua como sinalizador de abundância de nutrientes. De facto, a focha frutalcinase é sensível à presença de citrato no citoplasma e é por este imediatamente, o que faz com que, nestas circunstâncias, a glucose deixe de ser utilizada na glucólise, possa ser utilizada para outras vezes, como por exemplo, para a via dos pentoses fosfato. No citoplasma, o citrato vai agora ser quebrado por uma enzima chamada liase do citrato. Esta enzima utiliza um ATP para o quebrar em oxaloacetato e em acetil-CoA. Este oxaloacetato pode agora voltar para a mitocôndria, a fim de se condensar como outra molécula da citoplasma. No entanto, como nós já sabemos, a membrana interna da mitocôndria é imprimiável ao oxaloacetato. É necessário que o oxaloacetato seja primeiro transformado em malato, o que ocorre por uma reação que é em tudo idêntica à reação mitocondrial catalisada pelo desidrogenase do malato. Agora, neste caso, a reação ocorre no sentido contrário. Este malato pode agora entrar na mitocôndria, ser transformado em oxaloacetato, que vai agora ligar-se a mais uma molécula de acetil-CoA, transformando-se em citrato, que volta a sair da mitocôndria. Por este mecanismo, nós conseguimos transportar grandes quantidades de acetil-CoA para o citoplasma. Este processo, que pode ser conceptualizado como uma forma de transporte do acetil-CoA para o citoplasma, denomina-se vai e vem do citrato. O malato, que foi produzido no citoplasma, além de poder entrar diretamente em uma mitocôndria, pode também ser utilizado para produzir algum NADP. É uma reação catalisada por uma enzima chamada enzima malica. Esta enzima descarboxila oxidativamente o colato, obtendo-se piruvato. Este piruvato pode, por sua vez, voltar dentro da mitocôndria e, através de uma reação endoplerótica, repor o nível de oxaloacetato. O que permite, mais uma vez, voltar a utilizar acetil-CoA, onde tem-se mais citrato, que vem para o citoplasma, para ter as grandes quantidades de acetil-CoA neste compartimento. Aqui, o acetil-CoA vai ser convertido por uma enzima chamada carboxilase do acetil-CoA em malumil-CoA, que é um intermediário-chave na síntese de ácidos gordos. Esta enzima é fortemente regulada. É inibida por AMP-CoA, o que faz com que a produção de malumil-CoA esteja impedida quando estamos em jejum ou quando não existe energia suficiente em célula. E é ativada por citrato plensúrida, o que faz com que esteja ativa quando estamos bem alimentados e existe abundância de produção de ATP no ito-CoA. O malumil-CoA vai ser utilizado por uma enzima complexa e de grandes dimensões, chamada sintase dos ácidos gordos, para produzirmos ácidos gordos. Primeiro, uma molécula de malumil-CoA transfere o seu grupo malumil a uma zona especial desta sintase dos ácidos gordos, chamado domínio transportador de ácidos. Seguidamente, uma molécula de acetil-CoA transfere igualmente o seu grupo acetil para uma outra zona deste mesmo domínio transportador de acidos. Ocorre então a catálise. O grupo malumil ataca o grupo acetil. Neste processo, este grupo carboxil sai com o dióxido de carbono e a energia da descarboxilação fornece a energia da reação ocorre. Ficamos então com aquilo que chamamos um cetoacíbulo, em que temos 4 átomos de carbono, que ainda não é exatamente um ácido gordo de 4 carbonos. Porquê? Porque um ácido gordo deve ter, além de ser o carbono inicial, apenas carbono do gênio. E aqui ainda existe um oxigênio. Para o remover, vamos primeiro transformar este grupo de acetona em álcool, utilizando NADPH. Depois desidratamos o álcool, ficamos com a migração dupla, reduzimos-a com mais dois eletrões que vêm de mais uma molécula de NADPH. E obtemos então o ácido gordo de 4 carbonos, unido à proteína transportadora de acidos. Este chama-se butiril. Gastamos portanto um acetil-CoA, um malumil-CoA e 2 NADPH. Agora vamos alongar o butiril-acido, utilizando mais um malumil-CoA. Que se liga, fica com um malumil-ACP e, seguidamente, ocorre a reação. Este carbono ataca o carbonil do butiril-CoA. Gastamos um NADPH para reduzir a acetona álcool. Desidratamos o álcool. Gastamos outro NADPH para reduzir a ligação dupla. Ficamos com o ácido gordo de 6 carbonos, unido à proteína transportadora de acidos. E agora podemos ir aumentando. De cada vez que queremos aumentar 2 carbonos, vamos gastar 1 na uil-CoA e 2 NADPH. Temos com octano do ACP, depois com decanoil ACP, do decanoil ACP com 12 carbonos, tetra de canoil ACP com 14 carbonos, até que, finalmente, obtemos o palmito do ACP com 16 carbonos. E, neste ponto, intervém uma outra atividade enzimática da sintase dos ácidos guros, que é a sua atividade de dióis de trase. A sintase de uma molécula de palmitato exige, portanto, a utilização de 1 ST-CoA, 7 NADPH-CoA e 14 moléculas de NADPH. O ácido gordo que obtivemos pode ser modificado, no retículo endoplasmático guroso, por enzimas chamadas ilongazes e desaturantes. As ilongazes catalizam, no retículo endoplasmático guroso, a mesma reação que a sintase dos ácidos guros catalisa no citoplasma. Ou seja, utiliza 1 NADPH-CoA e 2 NADPH-CoA para adicionar 2 carbonos ao ácido gordo. Estes 2 carbonos são sempre adicionados no princípio da cadeia. Existem também desaturantes. São enzimas que retiram 2 eletrões do ácido gordo, juntam-nos a 2 eletrões provenientes do NADH, e entregam estes 4 eletrões ao oxigênio por desenquanto. A função destas enzimas é, ao retirar os 2 eletrões de uma posição específica do ácido gordo, colocar aí uma ligação dupla. Nós temos, fundamentalmente, 3 tipos de desaturades. Desaturase Δ5, que coloca uma ligação dupla na posição 5. Desaturase Δ6, que coloca a ligação dupla na posição 6. Desaturase Δ9, que coloca uma ligação dupla na posição 9. Quando atuam sobre o ácido paulítico, as desaturases Δ9 colocam, portanto, a ligação a 16-9, a 7 carbonos do fio. Diz-se, portanto, que produzem um ácido gordo da chemioliante ómega 7. As chemioliante ómega dos ácidos gordo são conjuntos de ácidos gordo que se podem transformar uns nos outros por atuação de elongases. Como as elongases atuam sempre adicionando átomos de carbono no início da cadeia, a distância da última ligação dupla ao fim da cadeia nunca é alterada pelas elongases. Portanto, todos os que são de uma mesma família ómega podem ser transformados uns nos outros por equação de elongases. A desaturase Δ5, ao atuar sobre o ácido gordo de 16 carbonos, dá, portanto, origem a um ácido gordo que é ómega 11, 16-5. E a Δ6, atuando sobre um ácido gordo de 16 carbonos, dá-nos origem a um ómega 10. Existem algumas famílias ómega cujos membros são ácidos gordo essenciais para o nosso organismo. São as famílias ómega 3 e ómega 6. São essenciais porque nós não os conseguimos produzir. Para a análise destas desaturases, nós vemos que o mais próximo que conseguimos colocar uma ligação dupla ao fim da cadeia, é quando fazemos atuar a desaturase Δ9, o mais curto dos ácidos gordo que produzimos, que é o ácido gordo de 16 carbonos. E, mesmo assim, é onde está 7 átomos do fim da cadeia. Para conseguirmos colocar uma família, fazer um número da família ómega 3, precisamos colocar aqui uma ligação. Ou, no caso da ómega 6, colocá-la ali. E, por isso, precisamos de desaturases que coloquem ligações duplas para lá da cadeia sonora. Os animais vertebrados não os possuem. No entanto, os vegetais possuem, necessitados Δ12 e Δ15, que, quando atuam sobre o ácido gordo de 18 carbonos, produzem 18-12, 6. Portanto, um membro da família ómega 6. Ou, quando temos a Δ15 a atuar sobre o ácido gordo de 18 carbonos, obtemos um membro da família ómega 18-12 da família ómega 3. Estes ácidos gordo que nós não podemos produzir, e que temos necessariamente de obter no cliente, devido aos seus propéis fisiológicos importantes, são aqueles que chamamos ácidos gordo essenciais. Os ácidos gordo que assim mantivemos vão ser utilizados para fazer fosfolíteos, e principalmente triglicerídeos. Numa reação fortemente interagónica, que usa o equivalente a duas hidrólises de ATP e ATP, o ácido gordo é adicionado a uma molécula de benzema, obtendo-se assim acil-CoA. Seguidamente, este acil-CoA é regido com glicerol-3-fosfato. Obtende-se assim ácido isofusfatírico. A adição de uma nova molécula de acil-CoA, transforma-o em ácido fosfatírico, que pode ser utilizado para fazer alguns fosfolíteos, ou após perda do grupo fosfato, para obter um diacil-Glicerol. Este diacil-Glicerol, por sua vez, pode ser utilizado para fazer outros fosfolíteos, ou pode adicionar-se a mais uma molécula de acil-CoA, dando origem aos triacil-Glicerol, ou triglicerí, a mais importante forma de armazenamento de ácidos gordo no nosso corpo. A dito, a mais importante forma de armazenamento de ácidos glicerol-3-2-2-3-4-2-3-1-2-2-3-4-1-2-3-4-1-3-2-4-1-2-4-2-3-1-2-3-4-2-4-2-4-1-2-3-4-1-2-3-4-2-3-2-4-3-4-1-2-2-4-2-1-2-4-2-4-2-3-4-2-4-4-1-2-4-2-4-2-4-2-4-1-2-4-2-4-1-2-4-2-4-2-4-2-4-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-4-